Música Na 43ª reunião ordinária, o vereador Zé Carlos falou com a nossa equipe a respeito de um requerimento dele que pede informações dos profissionais da saúde de Campinas à Prefeitura. Nós precisamos saber onde é que estão os médicos. Já foi feito 3 ou 4 concursos para médicos que eles trabalhem nesse centro de saúde e também nos PAs e muitas vezes não tem médico atendendo a população. O vereador destacou as solicitações que foram feitas no documento. Se tem algum médico trabalhando na área administrativa, na Secretaria de Saúde, se tem enfermeiro, se tem profissionais de enfermagem nesses postos administrativos, porque é impossível. Que a população fica desassistida e outras pessoas poderiam estar fazendo esse serviço administrativamente e estão ocupando médicos e enfermeiros nesses postos. De acordo com o parlamentar, a situação se agrava na cidade. É generalizado. Eu tenho recebido, através do meu Face, várias reclamações da totalidade quase do centro de saúde porque está sem profissional. Além de estar sem profissional, também uma falta de remédio que quase todos os meses é reclamação em cima de reclamação, principalmente da sertralina, que é um remédio fundamental para pacientes que precisam delas e que vai até o posto de saúde e não tem. Zé Carlos aguarda um retorno sobre os medicamentos e profissionais da saúde. A prefeitura tem 15 dias para responder, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Eu não vou parar o meu trabalho enquanto não solucionar esse problema na questão da saúde de Campinas. Nós não podemos fechar os olhos para esse problema que está gritante, seja nos centros de saúde, seja nos PEA. Nós não podemos fechar os olhos para o meu trabalho enquanto não solucionar esse problema.